Música Fobrado, Tio de Canta, a cabeçada! E o gol! Música 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 Opa, o sábado do esporte Música Na verdade foi o José Augusto, hein? Ele que subiu na bola, o José Augusto, para fazer 1x0 para o Calçados Duarte. Sai na frente aí a equipe, Calçados Duarte 1, Madeireira do Vale 0x0. O ataque deu certo, a jogada, a bola rolada ali, quem sabe a batida para o gol. E um golaço! Gol! Da Madeireira do Vale, Daniel, para buscar o empate. Agora, no Clube AF, Calçados Duarte 1, Madeireira do Vale também 1. Danilo, Danilo, Danilo para o Marcos, vacilou, pode pintar o gol da virada! Gol! Da Madeireira do Vale, Jefferson! Aproveitou o vacilo do Marcos Wilk, Jefferson não bobeou e mandou para o fundo das redes. Agora, o marcador do futebol, Araxá, está mostrando Calçados Duarte 1. Madeireira do Vale de virada 2 e vem a Madeireira do Vale novamente, hein? Pode pintar o gol do Calçados Duarte! E pintou! Gol! O Andrew! Ele pintou o goleiro, o Andrew, e mandou para o fundo das redes. Agora, o marcador do futebol, Araxá, está mostrando Calçados Duarte 2. Madeireira do Vale, também 2. É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí!